Neste vídeo, a segunda obra do vestibular da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que tem campus aqui na minha cidade, Cidade de Passos. O livro se chama A Dança dos Cabelos, do autor Carlos Herculano Lopes. Primeiramente, falar quem é o autor. Ele é mineiro, da cidade de Coluna, e ele escreveu a obra aos 25 anos. Então, é um autor bastante jovem quando ele escreveu, já com uma complexidade literária muito grande, porque o texto apresenta o viés literário, aquilo que chamamos como professores de literatura, de viés literário. A mimesis, a representação da realidade, a verossimilhança, semelhança com a verdade, com a realidade, a catarse, a fuga, todas essas características, a linguagem figurada, estão no texto de Carlos Herculano Lopes. É o primeiro romance do autor. Ele estreou na literatura com um livro de contos, mas romance A Dança dos Cabelos é o primeiro. E na época da produção do livro, ele saiu, ele fez, ele investiu bastante na sua carreira literária e saiu de porta em porta, nos bares, restaurantes, vendendo a sua obra ou até mesmo antes de vendê-la, arrecadando fundos para poder editá-la. E hoje a obra é bastante reconhecida. O Eng traz aí esse escritor tão denso, que é um presente para que a gente possa conhecer a literatura nacional. A temática é o fascinante e misterioso universo feminino. E há uma dança de vozes, várias vozes se entrecruzando nessa narrativa, que para o autor é um desabafo. Carlos Herculano diz em uma entrevista, Mas o que é a literatura, se não a vontade de dizer o que está nos sufocando? A Dança dos Cabelos, nesse aspecto, embora não tenha sido essa a minha pretensão, também trilhou, às vezes, mesmo que indireta e metaforicamente, os caminhos da minha memória. Então, a questão da memória é muito presente na obra. Ele traz um resgate da memória, porque são três mulheres, três Isauras. A Isaura-avó, a Isaura-mãe e a Isaura-filha. E faz muito aquela coisa do fluxo de consciência, ao mesmo tempo do inconsciente psicanalítico, estudado pela psicanálise, muito comparado, me faz comparar, com a obra de Clarice Lispector e também com o Chico Buarque, no livro Leite Derramado. Só que no Leite Derramado, é um personagem masculino, que narra, né, do leito de hospital, do leito de morte, a sua trajetória. O livro mostra o abandono, o amor e a morte. E, ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, é um livro sobre o suicídio. Não só o suicídio físico, o ato em si, mas também o suicídio dos sentimentos, das emoções. A figura da mulher é muito colocada nessa obra. Então, o Eng, provavelmente, vai trabalhar não só nas questões de literatura, mas em toda a obra, talvez até no tema de redação, a questão do feminismo, a questão da violência contra a mulher, a questão também do racismo. Tudo isso serão temas abordados. As mulheres, né, têm as suas vozes que se cruzam na narrativa, e, ao mesmo tempo, é difícil a gente saber se é a Isaura avó, se é a Isaura mãe, ou se é a Isaura filha, apesar que quem mais narra é a mãe e a filha. Mas, ao mesmo tempo, também saber sobre qual Isaura se está falando. A primeira Isaura, a avó, ela teve e criou 14 filhos, com o homem que assassinou praticamente toda a sua família. Então, me fez lembrar muito uma história aqui em Passos, mais ou menos na década de 60, 70, em que havia um bandido que era chamado de bandido da cartucheira. E ele, então, invadia as fazendas, ou até mesmo na zona urbana, e assassinava as pessoas da família, cometia atos de crueldade, era um maníaco, um psicopata. Muitas vezes para roubar, para assaltar, mas, basicamente, para cometer as crueldades. E assim foi com a Isaura avó. O Antônio, o marido dela, todos os maridos das três são chamados de Antônio. Então, ele invade a fazenda de sua família, assassina os parentes, e ainda obriga a Isaura a se casar com ele. E, com isso, ela vai ser subjugada por ele. Ele a domina, coloca ela num quarto, onde ela é alimentada através de uma portinhola, e tudo isso, todo esse sofrimento, vai durar até o seu suicídio. Então, a existência da Isaura avó, ela é marcada por essa dor, que só é aliviada no ato do seu suicídio. Essa palavra, ela usa na página 18, a primeira vez que ela aparece na obra, quando ela diz, Então, essa questão, depois outros personagens também vai chegar a esse ar. A segunda Isaura, ela foi rejeitada e traída pelo marido. O marido, então, tem as suas amantes, as suas concubinas, e mantém as relações com elas no quarto ao lado. E a Isaura mãe presencia tudo isso. E ele ainda a menospreza, falando que ela é gorda, que ela tem os seios caídos, e isso gera uma angústia, obviamente, muito grande, e é onde, então, tem toda a questão da violência. Então, o Antônio, marido da Isaura mãe, ele parte para uma viagem, sem rumo, sem dar notícia, some pelo mundo, e depois ele volta, como se fosse o marido pródigo. E com isso, então, ela ainda o recebe, mas ela tece os seus fios. Ela, durante uma relação sexual, ela o assassina com uma navalha. A terceira Isaura, que é a agente da escrita, é a única que se liberta de todo esse sofrimento. Então, o autor marca assim, E com os olhos em outros horizontes, penso em minha mãe e em minha avó, que também aqui, com certeza, já estiveram. Cada uma dentro do seu mundo. Vovó, não por prazer, remoendo o massacre de sua família. Nem mamãe, por gosto, pensando em sua sorte. Diferente das outras Isauras, ela é a que consegue exercer o livre-arbítrio. São, então, 12 partes, mas ele não coloca numeração em nenhuma parte, e essas 12 partes ainda são subdivididas em pequenos blocos. Então, é uma leitura também de cadência fácil, o fluxo é fácil de se ler, mas com bastante complexidade a temática. Uma outra associação que se pode fazer é com a figura de Eva, a Eva bíblica. Por quê? Porque, assim como o pecado entrou no mundo através de Eva, segundo os estudos bíblicos, toda essa tristeza, a figura da mulher como algo ruim, é questionada pelo autor. Esse lugar que a mulher ocupa desde essa narrativa bíblica, já subjugada, já colocada à margem. É um grande questionamento e uma obra de importância, então, social muito grande para debater essa questão. Outra associação que os estudiosos fazem é com a frase de Simone de Beauvoir no livro Segundo Sexo, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que, inclusive, já foi questão e que gerou toda uma polêmica, toda uma celeuma no Enem do ano passado. Então, mais uma vez, essa questão da construção do feminino. da construção dos papéis sociais do homem e da mulher. É unânime entre os literatos em trabalhar a obra como um grande quebra-cabeça que vai sendo montado pelo leitor. Uma grande teia, um grande tecido que vai se construindo, se solidificando, a partir das próprias experiências que o leitor faz, da própria sinestesia que o leitor experimenta, as sensações, os medos e as angústias do leitor. Classificada, então, talvez, como um romance pós-moderno, da literatura pós-moderna, em que tivemos o realismo fantástico, todas essas outras vertentes de construção do texto literário, nós podemos perceber que há, então, a participação efetiva do leitor na construção dos sentidos do texto. E é isso, então, que muitos estudiosos, inclusive há um artigo de um autor da Unesp de Araraquara falando sobre a polifonia. A polifonia é um conceito bakhtiniano, do Mikhail Bakhtin, que fala sobre as várias vozes no discurso literário. E, para mim, enquanto estudioso, que eu estudo a análise do discurso francesa, seria muito importante também pensar na polissemia e na paráfrase. Ao mesmo tempo que vários posicionamentos desses sujeitos mulheres que são apresentados na obra, eles são parafrásticos, ou seja, repetem esses sentidos ao longo do tempo, ao mesmo tempo, há instauração do novo, a polissemia. Tem até um vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma olhada depois sobre polissemia e paráfrase. A dança dos cabelos, Carlos Herculano Lopes. Então, por que este título? O autor marca que a dança dos cabelos é o movimento da vida. Assim como os cabelos ao vento, eles se chacoalham, eles se balançam, acontece esse movimento da vida, da construção que acontece no livro. Talvez a grande dificuldade que os vestibulantes possam encontrar, talvez seja essa ruptura com a narrativa linear. Então, uma narrativa diferente, em que a gente não sabe muito bem o desfecho, né? A obra acaba e a gente pergunta, e aí, o que aconteceu? Qual foi o desfecho? Mas a gente vai construindo juntamente com o autor. Mais uma vez, reforço a importância da obra, a leitura atenta, a leitura do livro inteiro para fazer um bom vestibular, absorver e fazer essas experiências, anotações, comparações. E é um romance, então, nós parabenizamos a UENG pela escolha, neste sentido, de ser uma temática muito atual e um texto literário muito bem construído e um autor mineiro para que a gente possa conhecer a produção literária das Minas Gerais. Ajude a divulgar este vídeo, a compartilhar entre todos os vestibulantes do país inteiro que vem prestar a UENG. Qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, nosso e-mail é intertextopassos arroba gmail.com Música 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 Música